Oh, Pai, nós te sofreramos, a vida pra tua igreja, Pai, nós te sofreramos, a vida pra tua igreja, Pai, nós te sofreramos, a vida pra tua igreja, Pai, nós te sofreramos, a vida pra tua igreja, Pai, nós te sofreramos, a vida pra tua igreja, Pai, nós te sofreramos, a vida pra tua igreja, Pai, nós te sofreramos, a vida pra tua igreja, Pai, nós te sofreramos, a vida pra tua igreja, Pai, nós te sofreramos, a vida pra tua igreja, Pai, nós te sofreramos, a vida pra tua igreja, Pai, nós te sofreramos, a vida pra tua igreja, Pai, nós te sofreramos, a vida pra tua igreja, Pai, nós te sofreramos, a vida pra tua igreja, Oh, sua graça tão imensa Mãe a ele é dor Eu te louvo, eu te louvo Oh, Jesus meu Salvador Mãe a ele é graça, meu Deus Pois teu sangue limpa o pecado Glória, glória ao Pai bendito Glória, glória a Jesus Glória, glória ao Santo Espírito Eu te louvo, eu te louvo Oh, seu Deus meu Salvador Glória, glória ao Santo Espírito Pois teu sangue é o mal pecador Aleluia Glória a glória de Deus Já tem mais a igreja aqui em São Luís Chegamos aqui no final da década de 50 Início de 60 Aleluia, mas a igreja inaugurada foi em 74 Então estamos comemorando hoje os seus 49 anos Dentro desses anos que o Senhor tem concedido Desta porta está aberto Desta porta está aberta Aleluia Irmãos que nos antecederam Nós que aqui estamos Demos o beijo na nossa alma Para agradecer a Deus Por tudo quanto Ele tem nos fez Desta porta está aberta Láluia Desta porta está aberta Amém Vem-me nas promessas de Jesus Vem-me, vem-me Vem-me nas promessas de Jesus Vem-me, vem-me Vem-me nas promessas de Jesus Vem-me nas promessas de Nau Galhã Com muitas textas em minha sombra Pelo nebo vivo em Te amarela Vem-me nas promessas de Jesus Vem-me, vem-me Vem-me nas promessas de Jesus Todo isto Vem-me, vem-me Vem-me nas promessas de Jesus 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 Em mim, tem-me nas promessas de Jesus Viver, viver, tem-me nas promessas de Jesus Por Cristo viver, viver, tem-me nas promessas de Jesus Viver, viver, tem-me nas promessas de Jesus Venha por ligado com a sua cruz Cada dia mais alegre o fim da luz Viver, viver, tem-me nas promessas de Jesus 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 Glória a Deus Como é um salmo bastante conhecido, nós vamos fazer uma leitura responsiva dele Assim todos participam da leitura Amém? Glória a Deus Selebrai com julgo ao Senhor Todos os moradores da terra Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo Seu e ovelha do Seu páscoa. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus pelo privilégio de estarmos nesta noite na sua casa. Nós vamos estar orando neste estante, que eu rondo as orações da igreja em favor do nosso jovem, nosso irmão Kaique, Kainé, eu troco o nome do rapaz, Kainé, que foi picado por uma cobra hoje, uma jararaca, e está hospitalizado. Glória a Deus, pela internet, nossa irmã Érica também pede as orações da igreja em seu favor. Como eu vinha falando, foi medicado, mas está, tem que ficar lá no hospital por algumas doze horas no dia. Aguardando, mas vamos estar orando, está bem, conversei com ele, mas vamos estar orando para que o Senhor complete a boa obra. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Orar em favor da nossa irmã Graça. Quantos mais são carentes das orações? Glória a Deus. Vamos estar apresentando, vamos estar orando em favor da nossa irmã Zélia, também, que precisa de uma intervenção do Senhor Deus, e eu creio que Ele é poderoso. Orar em favor do Kaique, e vamos estar orando um em favor dos outros, né? Glória a Deus. Amado Jesus, estamos na Tua presença nesta noite, meu Senhor, e diante de Ti, ó Pai, foram apresentados todos esses nomes, ó Deus, a qual nós mencionamos, ó Pai, e pedimos que o Senhor vá de encontro, meu Deus, através do Teu poder, através da Tua graça. Pai, visita, meu Senhor, o Cainã, Senhor, aonde quer que Ele esteja agora, meu Pai, lá no leito do hospital. O Senhor é poderoso para estar estendendo a Tua boa mão, ó Pai, e dando vitória ao Teu Filho. Pai Celestial, também, os demais que tiveram os Seus nomes citados aqui. Aleluia, o Senhor conhece a necessidade, ó Pai, de cada um dos Teus filhos, e eu lhe peço neste instante, meu Pai, visita-os neste momento. Aleluia, aqueles que estão enfermos trazendo cura, solução dos problemas, libertação, transformação, portas abertas, pois o Senhor é o mesmo de ontem, hoje, e é eternamente. Pai, assim nós oramos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Aleluia, nós vamos vencendo, em nome de Jesus, amém? Presbítero, irmão José Ricardo, vai estar adorando a Deus com louvor aqui, aleluia, e nós outros vamos glorificando, bem dizendo, o nome do Senhor. Glória a Deus, só fazendo uma justificação, irmãos, está faltando alguns irmãos na igreja, que hoje é a formatura de filhos de alguns dos nossos irmãos, e eles estão ocupados. Salve, agravados do Senhor, amém? Quem está feliz com Deus nesta noite? Quem pode glorificar o Senhor e dizer comigo, graças a Deus, eu estou aqui para louvar o Filho de Deus vivo, adorar Ele, que se chama Jesus Cristo. Vamos soltar a mão. Graças a Deus, aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Sofreu uma grande dor, o pobre do inocente, o povo atrás, ele na frente, seguidor dos malfeitores. Na rua que lhe passava, uma marca lá ficava, do seu sangue que pingou. Aquele sangue precioso, é do nosso Jesus amoroso, que por nós ele derramou. Glória a Deus, que o nome do Senhor seja louvado nesta noite, seja glorificado nesta noite. O pobre do meu Jesus, deixou sua vida na cruz, pra salvar ao pecador. Foi um triste martírio até o último suspiro, que na cruz ele suspirou. Com a voz cansada, e os olhos rasos d'água, mesmo assim ele falou. Meu querido papai, eles não sabem o que faz, perdoai-se por favor. Sente no meu coração, de tomar uma decisão, os meus olhos eu abri. Preciso andar na luz, pra seguir os passos de Jesus, caminhar até o fim. Tomar o rumo certo, pra estar sempre coberto, do teu sangue carmesim. Glória a Deus, aleluia. Eu peço, irmão, oração por mim, pela minha família. E não esqueça, igreja, de orar intercessoriamente um pelo outro. É muito importante, a igreja tá constantemente em oração. Pedro, quando tava na prisão, a igreja tava orando por ele. Pedro foi escapo da mão dos soldados, que arrevevelmente que tava olhando ele. Por quê? Porque Deus atendeu a oração dos irmãos. E hoje não é diferente, irmão. Se nós orar intercessoriamente um pelos outros, nós vamos alcançar a vitória. Que de um jeito doutor, nós temos as nossas prisões, que nós aprisionam. Às vezes uma doença, às vezes uma qualquer coisa que tá aprisionando nós. Mas se nós orar intercessoriamente, o Senhor vai ouvir. Ele está de vidro aberto, ouvindo a minha e a sua súplica. Ele vai nos atender. Podemos dizer amém para o Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos também estar ouvindo nosso irmão Celso, dirigente da nossa congregação ali no Alto da Serra, Ponte Alta e também lá no bairro do Mato Dentro, né? Glória a Deus. Vamos estar ouvindo o servo de Deus e em seguida as irmãs estarão adorando ao Senhor. Glória a Deus. Sauda a má igreja na paz do Senhor. Muita alegria que nós estamos na casa do Senhor nesta noite para adorar o nome santo do Senhor Jesus. Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Está lendo aqui no Salmo 91, 2, versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi eu ao Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Então confia no Senhor e descansa-no. Entrega nas mãos do Senhor e tenha fé e descansa no Senhor. Que Ele tudo fará. Há 49 anos, até mais o pastor falou. Esta igreja aqui e o Senhor Jesus tem que cuidar. Vai um, vem outro. E o Senhor Jesus cuidando. Deus, Ele é maravilhoso. Agradeço a minha oportunidade em nome de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Usa-me, Usa-me, Senhor. E as minhas mãos te servem, Usa-me. Usa-me, Usa-me, Senhor. Que te serve a mim, Minha vida, eis-me aqui. Os meus pés, Não são mais meus pés, São Teu, Senhor. Ao Teu querer, Eu os entrego, Como um veículo. Cruza os meus pés, E vai buscar de volta, Aquele que caiu. Cruza os meus pés, Me leva a paz, E volta ao abrigo o coração. E usa-me, 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 Senhor. Se te servem, Usa-me, 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 Senhor. Se te servem, Usa-me, 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 Em Tua, Em Tua, Em Tua, Em Tua, Em Tua, Em Tua, Eu vou, Usa-me, Minha voz, E eu ensinarei, As nações Te adorar. Enche-me, A minha boca, E falarei de ti, Por onde eu andar. E usa-me, 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 Senhor. Se a minha voz te serve, usa-me Usa-me, usa-me, Senhor Se te serve a minha vida, eis-me aqui Usa-me, usa-me, Senhor Se as minhas mãos te servem, usa-me Usa-me, usa-me, Senhor Se te serve a minha vida, eis-me aqui Saudos irmãos, na praça do nosso Senhor Jesus Cristo Amados Jeremias 29, 12 Jeremias No capítulo 29, seu verso 12 Amados 49 anos Nesse tempo inaugurado Eu estava pensando aqui Nos últimos dias meus Eu tenho tido o privilégio de poder sair com o nosso pastor Pastor Joel Para conhecer algumas congregações Eu vou sentado Num carro bom Venho até aqui de moto Quando ainda não venho de caminhonete até aqui E troco de carro Aí eu penso Há 49 anos atrás Quanto barro esse pessoal pesou? Quanto espinho no pé esses homens passaram por ele E nós muitas vezes hoje, amados Não sei se é assim Ainda murmuramos Não sei, talvez sim, talvez não Quanto cepo esses homens arrancaram ali no braço Para construir essas congregações que hoje tem aí pelos sertões Quantas dificuldades eles passaram por elas E hoje nós temos um tempo Nós temos uma cobertura Temos ar condicionado Temos tudo em nossas mãos E temos a liberdade de adorar Quanta dificuldade esses homens passaram E quantas dores Jesus passou para que nós pudéssemos estar aqui hoje É apenas para refletir, amados Muitas vezes para mim mesmo Para eu remoer essa palavra dentro de mim O que essas pessoas passaram Quantas noites, muitas vezes aí Chorando debaixo das árvores Igual eles faziam Sendo ali apedrejados Igual nós sabemos Mesmo aqui na nossa região E hoje eu e você Temos essa liberdade Esse verso O qual foi citado Diz Então me invocareis Passareis a orar a mim E eu vos ouvirei Buscar-me-ei E me achareis Quando me buscar Diz Todo o vosso coração Sabe o Deus De dois mil anos atrás Quando Jesus caminhou nessa terra Foi o Deus Que andou há quarenta e nove anos aqui Sabe esse Deus Que andou aqui há quarenta e nove anos atrás É o Deus que está presente aqui hoje Se nós dobrarmos os nossos joelhos Assim como os nossos homens fizeram no passado Se nós continuarmos fazendo da mesma forma Olhando para adiante Pode ter a certeza que A glória do Senhor Continua enchendo a casa Ah, mas quando fala Segunda crônica Sete e quatorze O qual foi inaugurado Aquele templo E toda a casa Se encheu da glória de Deus Está falando do mesmo Deus Apenas trocou a noiva Hoje somos nós Que estamos aqui Fazendo algo Para que amanhã Outros poderão fazer também Se nós continuarmos Se nós continuarmos olhando para frente O inimigo não para A igreja Se nós continuarmos Tendo foco Assim como os nossos irmãos Teve há cinquenta anos atrás E outros tiveram Há cem anos atrás Se nós continuarmos Ganhando alma para o Senhor Pode ter certeza Que haverá festas no céu Temos um foco O nosso foco é Jesus Hoje nós estamos aqui Amanhã talvez não vamos estar mais Amanhã podemos estar lá na glória Outros estarão aqui Falando no nome de Deus Mas sabe o que importa irmãos Que almas estão sendo ganha Para o Senhor Jesus Apenas foco Olhar para o Senhor Se nós buscarmos ao Senhor Se nós invocarmos o Seu nome Se nós passarmos a orar a mim Então eu os ouvirei Se buscar-me Me achareis Quando me buscarmos De todo o vosso coração É dia de verdadeiros adoradores Assim eu agradeço Essa rica oportunidade Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Louvado seja o nome Do Senhor nosso Deus Enquanto o vocal vai se preparando Para estar adorando ao Senhor Nós vamos ouvir a nossa irmã Dirce Representando todas as demais irmãs aqui Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Aleluia Bendito seja o nome de Jesus Glória a Deus Após o vocal adorar ao Senhor Nós vamos estar ouvindo O pastor Reinaldo Também trazendo uma palavra Ele já aproveita Apresenta a todos que estão Cooperando conosco Nesta noite Glória a Deus Cumprimenta a igreja Que a paz do Senhor Glória a Deus É razão, né irmãos De dizer que estamos felizes Pois Os anos tem passado E nós Pela grande misericórdia Do Senhor Deus Nós Aqui estamos presentes Servindo Este Jesus Maravilhoso Grandes coisas Tem feito Ele Por nós E é a razão De nós dizer Que somos Feliz Que somos alegres Porque O Senhor Tem feito Grandes Maravilhas Na nossa vida Glória a Deus Eu desejo ler O salmo Para a nossa medicação Um salmo Bastante conhecido Mas É a palavra Do Senhor Glória a Deus Salmo 46 Que diz A fé perfeita Em Deus Deus é o nosso Refúgio e fortaleza Socorro Bem presente Na angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra Se mude Ainda que os montes Transportem Para o meio Dos mares E ainda que as águas Rujam E se perturbem Ainda que os montes Se abalem Pela sua blaveza A um rio Cujas correntes Alegram a cidade De Deus O santuário Das moradas Do Altíssimo Deus está No meio dela Não será abalada Deus ajudará O romper Do amanhã As nações Embreveceram Os reinos Se moveram Ele levantou A sua voz E a terra Se derreteu O Senhor Dos exércitos Está conosco O Deus De Jacó É o nosso Refúgio Vinde Contemplar As obras Do Senhor Que desolações Tem feito Na terra Ele faz Cessar a guerra Até o fim Da terra Quebra o arco Corta a lança Queima os carros No fogo Aqui é Taibos E sabei Que o Senhor É Deus Serei exaltado Entre as nações Serei exaltado Sobre a terra O Senhor Dos exércitos Estão conosco O Deus De Jacó É o nosso Refúgio Glória a Deus Nós vemos Que o nosso Deus Ele Não nos desampara É um Deus Que a todo momento Em que nós precisamos O Senhor Está presente Na hora da dificuldade Na hora da luta Na hora da Angústia O Senhor Está ao nosso lado E Ele Nos dá Alegria Porque Ele É aquele Que nos ama Que nos guarda Que nos abençoa É aquele Jesus Maravilhoso Aquele Que um dia Deu ali na Cruz do Calvário A sua vida Para resgatar A nossa alma Perdida Se não fosse O Senhor Jesus Ter a coragem Irmãos De descer Lá do céu Lá no meio Das Belezas Das maravilhas Do céu E vir a este mundo Para sofrer Ele sabia Que tudo Ele ia passar Mas Ele veio Por minha causa E por nossas causas Para a nossa salvação Se Jesus Não tivesse Ali na cruz Morrido Nós também Poderíamos Não ter o direito De entrar no céu Mas o Senhor Pela sua bondade Nos deu Esse direito De sermos Filhos de Deus E cordeiros Com Cristo Irmãos É maravilhoso Servir este Jesus Que 49 anos Tem passado E estes 49 anos Eu estou aqui Na casa do Senhor Servindo o Senhor Com alegria O dia que eu não venho Eu fico triste Por não estar reunida Às vezes Porque estou enferma Por problemas Eu não posso vir Mas Eu fico triste Quando eu não vou no culto Parece que Falta algo Na minha vida Mas mesmo assim Drogo meu joelho E peço Senhor A benção do Senhor Na minha vida E na vida Da igreja do Senhor Porque irmãos O nosso dever É Falar do amor De Jesus E esse Jesus Maravilhoso Ele me salvou Agora o dia 8 de janeiro Vai fazer 63 anos Que eu estou na casa Do Senhor E para mim Esses 63 anos Parece que foi 63 dias Porque Todo esse tempo Para mim É alegria Porque o Senhor Porque o Senhor O Senhor me sustentou O Senhor me segurou Em suas mãos Ele tem me guardado Tem me amparado Tem guardado A minha família O Senhor Me deu quatro filhos E eu louco o Senhor Porque eles estão Servindo o Senhor Também comigo E isso para mim É alegria Irmãos Eu fico feliz Eu fico feliz Do nosso lado Tudo que ele tem feito Nós não merecemos Mas a misericórdia Meditaram Estamos vivo Não desistir Dos caminhos Do Senhor Que Deus abençoe Eu agradeço a oportunidade Deus abençoe 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 com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu meu Jesus, vem buscar a sua noiva ele virá no piscar de olhar quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar ele vem, ele vem, não mais tristeza, não mais temor junto com os anjos cantar eu vou de meu cordeiro que se entregou ele vem, ele vem eu não vou me apegar com as coisas daqui pois eu sei há um lugar que me espera estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu meu Jesus, vem buscar a sua noiva ele virá no piscar de olhar quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar ele vem, ele vem, não mais tristeza, não mais temor junto com os anjos cantar eu vou então vem, então vem ele vem, ele vem tu és senhor, o nosso Deus digno tu és, de receber todo louvor, vamos clamar então vem, então vem então vem, então vem tu és senhor, o nosso Deus digno tu és, de receber todo louvor, vamos clamar então vem, então vem ele virá no piscar de olhar quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar ele vem, ele vem não mais tristeza, não mais temor junto com os anjos cantar eu vou digno ao cordeiro que se estendou ele vem, ele vem ele vem, ele vem tu és senhor, o nosso Deus digno tu és, de receber todo louvor, vamos clamar então vem, então vem então vem tu és senhor, o nosso Deus digno tu és, de receber todo louvor, vamos clamar então vem, então vem então vem o rei está voltando o rei está voltando o rei está voltando a trombeta está soando o meu nome irá chamar sim, o rei está voltando sim, o rei está voltando o rei está voltando aleluia, ele vem me buscar o rei está voltando o rei está voltando o rei está voltando a trombeta está soando o meu nome irá chamar sim, o rei está voltando 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 A trombeta está soando O meu nome irá chamar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar Aleluia, glória a Deus Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, irmãos, amém? O rei está voltando, glória a Deus E nós estamos aguardando, a igreja está aguardando Vemos a Amanda Dirce, já faz 63 anos Que ela aceitou Jesus, já ouvia, Jesus está voltando Mas vemos que a palavra do Senhor está se cumprindo dia após dia Glória a Deus Vamos deixar um versículo da palavra de Deus Profeta Isaías 43, 13 Ainda antes que houvesse dia Eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos Operando Deus Quem impedirá? Nada E por isso vemos a igreja aqui 49 anos Adorando e servindo ao Senhor Uns vão, outros vêm Mas a igreja sempre prosperando na presença do Senhor Me lembro ainda a criança dentro desse tempo Dormindo nesses bancos Mas aqui, aleluia, cultuando ao Senhor Estamos gratos a Deus Por esta oportunidade de a minha estar aqui, irmãos Cada um de nós estamos aqui Louvando e bendizendo o nome santo do Senhor Vamos, irmãos, continuar fazendo Que aqueles lá atrás fizeram, né Tantos lá atrás Já não estão aqui Mas fizeram com amor, irmãos Dedicaram a sua vida na obra de Deus Joelhos calejados de orar Por isso, irmão Que esta igreja Nunca vai, aleluia, perecer Porque foram homens e mulheres de Deus Debaixo de oração E aqui está a igreja do Senhor Louvando e bendizendo o nome do Senhor Queremos apresentar os irmãos Que estão cooperando conosco nesta noite Com muita alegria Aqui receber o pastor Jota Lira Que está pastoreando a igreja baronês Juntamente com a sua esposa E tem mais alguns irmãos Acompanhando o pastor, né Ali E está ali atrás Tem também Mamadalena está ali Seu pai, né Foi pastor aqui, né pastor Pastoriu aqui Aleluia Tem pastor Celso, né Que ali está dirigindo Ponte Alta Ali Mato Dentro Juntamente com a sua esposa Mais alguns irmãos A igreja quer saudar Um dos nossos irmãos Que está cooperando conosco Dizendo juntamente comigo Sois bem-vindos Em nome do Senhor Jesus E E Aleluia A casa do pai Tem liberdade para adorar E glorificar E exaltar o nome santo do Senhor Glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus Pois ele é bom E a sua bondade dura para sempre Nossa secretária Não sei se é Justimara Aleluia Vai estar trazendo aqui É um relato E em seguida nós vamos ouvir Irmã Ziza E depois estaremos ouvindo Irmã Célia Irmão José Tadeu adorar Deus com louvor Nós vamos estar contribuindo E vamos para a mensagem Da palavra de Deus Aleluia Pimenta os irmãos com a paz do Senhor Estarei lendo um histórico da Igreja Assembleia de Deus Igreja Assembleia de Deus Ministério de Tauaté Em São Luís do Parantim Situada na rua Coronel Domingos de Castro Número 456 Centro No ano de 1958 A 1959 Iniciava-se o trabalho da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Ministério de Tauaté Tendo como presidente O pastor José Ezequiel da Silva No começo Não se tinha uma igreja Para adorarmos a Deus Pois as coisas eram difíceis Uma cidade idólatra Em que o povo não aceitava o Evangelho de Cristo Então os cultos eram realizados Nas casas da saudosa irmã Tereza E a irmã Georgina Entre outras Hoje nós temos o privilégio De termos no nosso meio Uma das nossas pioneiras Que tem nos ajudado muito nessa cidade Desde 1960 Irmã Maria Francisca Agradecemos a Deus Pela vida dela Que muito tem nos ajudado No ano de 1964 Pela honra e glória Do nome do Senhor Jesus Foi adquirido este terreno Para a construção da igreja Sendo inaugurado pelo pastor José Benedito Polardi No dia 15 de dezembro De 1974 Pastores que passaram Por São Luís do Parentinga Pastor Sebastião Pastor Galdino Pastor Leandro Pastor Leon Pastor Admiro Pastor Quintino Batista Pastor Benedito Costa Pastor Mendonça Pastor Manuel Pimenta Três gestões Pastor Manuel Joaquim Duas gestões Pastor José Benedito Polardi Pastor José Luiz Rodrigues Pastor Adelino de Carvalho Duas gestões Pastor Zilar de Souza Couto Duas gestões Pastor Wilson de Carvalho Pastor Silvio Campos Pastor José Felizberto Santana Pastor Clemente Quaresma Duas gestões Presbítero João Batista Lenz Pastor Valdomiro Cirino Brito Pastor Oswaldo Ribeiro da Silva Pastor Valdomiro Vieira de Matos Duas gestões Pastor Mário Benedito Robson Pastor Eduardo Pacheco No ano de 1962 Na gestão do Pastor Leandro O Pastor José Ezequiel Adquiriu o terreno Para a construção da igreja Hoje temos o privilégio De termos o Pastor Vicente Martins Um dos que ajudaram Na construção da igreja Aqui nessa cidade Os tempos eram difíceis Mas Deus trabalha com o impossível E faz tornar possível E sempre dando vitória aos seus filhos Em 1974 Quando foi inaugurada a igreja Houve uma grande festa Para a glória de Deus O tempo foi passando E os pastores foram chegando Para dar continuidade Na obra do Senhor Durante todos esses anos A nossa igreja Passou por reformas Sendo alargadas as tendas Ela continuou de pé Com a força de Cristo Nessa cidade No dia 10 de abril de 2012 Assumiu o pastoreio da igreja O Pastor Joel dos Santos Martins E sua família E até que o Senhor Tem dado graça E a obra do Senhor Jesus Tem progredido Hoje a nossa sede Já com 49 anos E com 63 anos De ministério Aqui na cidade Vem obtendo melhorias Para ter uma acomodação Melhor para os irmãos Tem se expandido Na evangelização Pela nossa região Hoje temos nove congregações E quatro pontos de pregação Sendo Ponte Alta Alto da Serra Pamonã Vargem Grande Palmeiras Balsa Catussaba Santa Terezinha Mato Dentro Pontos de pregação Em Guaratinguetá Engenheiro Neiva São Sebastião Funil Vargem Grande Selado Ainda temos muito por fazer Precisamos orar e agir Evangelizando nossa região Para que a palavra de Deus Chegue até outras vidas Vamos fazer aquilo Que por Jesus foi nos ordenado Ide por todo mundo E pregai o evangelho A toda criatura Marcos 16 Versículo 15 Parabéns a todos os irmãos Que fazem parte Desta igreja Que as bênçãos de Deus Continuem sendo derramadas Sobre as nossas vidas Felizes são aqueles Que põem no Senhor A sua confiança E as portas do inferno Não prevalecerão Contra a igreja do Senhor Até aqui nos ajudou o Senhor Amém O Deus dos céus Tem nos feito Prosperar Glória a Deus Está chegando Nosso amigo Pastor Delmir Pastor da igreja Do Evangelho Padrangular Aqui na nossa cidade Glória a Deus Nossa irmã Ziza E em seguida Irmã Célia Irmão José Tadeu Vão estar adorando ao Senhor Nós vamos estar contribuindo Para o bem Estar da obra do Senhor Salve a igreja Papai do Senhor Motivo de bastante alegria Não é irmãos? Porque até que o Senhor Tem nos ajudado O Senhor tem nos sustentado 49 anos Da nossa igreja Me lembro quando vinha A pé com meus pais Longe Para estar aqui Adorando ao Senhor Era muito difícil Irmão Hoje está mais fácil Hoje está mais fácil De ganhar almas Porque era difícil As pessoas não aceitavam As pessoas maltratavam a gente Se entregavam folhetos Eles rasgavam E jogavam fora E hoje está tudo mais fácil E eu agradeço a Deus Por estes anos todos E meu esposo pastor Dirigindo esta igreja Quando começamos Desde criança Não foi fácil Irmãos Mas até que o Senhor Tem nos ajudado Eu quero ler aqui Em Salmo 126 Versículo 5 Os que semeiam em lágrimas Seguirão com alegria Aquele que leva Preciosa semente Andando e chorando Voltará sem dúvida Com alegria Trazendo consigo Seus monos Foram muitas lágrimas Derramadas nesses bancos Nós derramamos Muitas lágrimas Para ver Muitas almas Salvas Muitos já mudaram Casaram e foram embora E graças a Deus A igreja continua E não pode parar Não é irmãos? Porque Jesus está As portas Jesus está voltando Quantos partindo Para a eternidade Sem salvação E nós estamos aqui Devemos falar muito Do amor do Senhor Por onde nós passamos Pregar a palavra do Senhor E assim eu agradeço A oportunidade Em nome de Jesus Glória a Deus Quando a irmã Célia Irmão de José Tadeu Se aproxima Glória a Deus Nós vamos também ouvir Uma saudação Pelo pastor Nosso amigo Pastor Fugiu Adelmer Eu ia falar Valmer Glória a Deus Boa noite irmão O espaço seja convosco Amém O pastor me convidou Para estar aqui A gente lá No evangelismo Na praça Mas eu tinha Já marcado Um tempo de oração Com os A diretoria da igreja E aí a gente Terminou lá Eu vim correndo aqui Para 49 anos de bênção De milagres Glória a Deus E lá na praça Eu falei Para o pastor Que o próximo ano Eu quero fazer Um trabalho Aqui Pesquisando Sobre Os pioneiros Da igreja Daqui de São Luís A gente sabe Que Hoje a estrada Está pavimentada Como a irmã Acabou de falar Aqui É difícil Até para alugar Uma casa O crente Aqui Não tinha 49 anos Atrás Não Não tinha Muita Essa possibilidade Eu queria cantar Um corinho Aqui Tem tudo a ver Só um pedacinho Ninguém detém A obra é santa Ninguém detém A obra é santa Nem satanha Nem o mundo todo Pode apagar este ardor Ninguém detém É obra santa Esta causa É do Senhor Ninguém detém A obra é santa Ninguém detém É obra santa Nem satanha Nem o mundo todo Pode apagar este ardor Ninguém detém É obra santa Esta causa É do Senhor Glória a Deus Amém Em 2002 Nós chegamos aqui Em 2001 Em 2002 A gente ia orar lá Né Debaixo da árvore Lá debaixo da casa Do pastor Joel E eu me lembro Que um dia o Senhor Falou ao meu coração Que ele seria Pastor dessa igreja Né E eu falei O Senhor Me usou lá Para falar com ele Não era O desejo dele Mas era o desejo de Deus E graças a Deus A gente viu Né Doze anos Né pastor Esses doze anos A igreja Tem se consolidado Cada dia mais Né E a gente louva a Deus Por essa comunhão Que nós temos com os irmãos Deus abençoe Pastor E toda a igreja Parabéns pelos 49 anos Fique firme Até a vinda de Jesus Amém Glória a Deus Os nossos irmãos Adorando ao Senhor Enquanto nós vamos estar Contribuindo Com os nossos Dismos e ofertas Para a manutenção Da casa de Deus Aleluia Cumprimentamos todos com a paz do Senhor Amém Deixou o esplendor de sua glória Saber do destino Estava só E terim tudo com a paz do Senhor Para dar sua vida por mim Se isto não for amor O oceano secou O oceano secou São mais estrelas no céu As cantorinhas não voam mais Se isto não for amor Se isto não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isto não for amor Mesmo na morte Lembrou-se Lembrou-se Deu ladrão Que ao seu lado Estava Com o amor Que ternura Falou-me Ao paraíso Comigo irá Se isto não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As cantorinhas não voam mais Se isto não for amor O o oceano secou O o oceano secou O o oceano secou Tudo perde o valor Se isto não for amor Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Glória a todos Amém. E nós somos felizes de fazermos parque, não é? Fazermos parque porque já faz uns 5, 6 anos que a gente vem aqui, não é? Então eu tenho, eu vou pedir, não é? De estar aqui. Aproveitando que estamos em pé, quero ler um texto bem princípio, que Deus colocou no meu coração, é Mateus 16. É o evangelho de Mateus 16, por exemplo, construção de pé, é a construção de Pedro, não é? Mateus 16, 13. Todo conhece? E em rápidas palavras, não queremos pensar em greve? Sabemos bem rápido. Todos acharam, amém? Diz assim, que, chegando Jesus às partes de Cesarela e Felipe, interrogou seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou outros profetas. Diz-lhes ele, E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo-lhes, Tu és o Cristo, o filho do meu filho. E Jesus, respondendo-lhes, Bem-aventurado é tu, Simão Barbijones, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu pai, que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, que sobre esta pedra ele ficaria na igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E você diz amém? Amém. Podem sentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, tem gelado? Se tem gelada, por favor. É muito bom estarmos aqui, como nós falamos, não é? Alegria rever nossos companheiros do Ministério, pastor da Igreja Quadrangular, que é da cidade, não é? Alegria com o selo, nós não conhecíamos. Muito bom estar aqui fazendo parte desse trabalho. 49 anos. Quando começou aqui, eu era criancinha. Quando começou esse trabalho, eu tinha o quê? 3 anos. 3 anos. Não era nem vento ainda, hein? 3 anos. Você achava que eu tinha uns 30, nem uns 40, hein? Não, não, 50 e 2. A cara que já matou 2 corpos, mas é 50 e 2. E eu fico imaginando, irmãos, há 49 anos atrás, como a irmã falou, a gente conversou algumas vezes, ela falando da dificuldade de vir, e eu conheço bem a região, toda essa região que eu conheço, São Luís, conheço mais ou menos uma região que ela era, junto com o pai e a mãe, e vinha a pé. O Deus é tão bom com o moço, que me chamou agora, que tem carro, que tem carro. Aí eu fico pensando, eu seria crente? Para fazer o trajeto que a irmã fazia? Eu seria crente? E às vezes a gente, para ir na igreja, e está tarde no Romão, e é só entrar num carro e ir para ele. Às vezes está cansado, ah, estou cansado, irmão, hoje eu estou cansado. Eu nasci bonito, não foi rico, tenho que trabalhar todo dia. Cheguei atrasado, porque eu estava trabalhando. Mas às vezes a gente chega em casa e diz assim, não, estou cansado, hoje Jesus entende. E tirar a pé 10 quilômetros de estrada de terra, e voltar. Mas o Senhor tem guardado, sustentado. E são cimentos, isso é cimento, irmão, que nos sustenta hoje. Imagina, o combustível que nós gastamos para vir para a casa do Senhor é responsabilidade de Deus. Imagina os páscoos. Imagina só quem. Antigamente tinha chapéu, eles vão com chapéu, com sombrinha, toalha, para se proteger do sol. E Deus dizendo, é meu filho, é minha filha, indo para a minha casa. Vou abençoar, vou estruturar, vou chamar homens e mulheres valorosos para fazer a minha obra, mas é cimento. E hoje nós estamos aqui, aqui, ar-condicionado. Na época nem sabia o que era ar-condicionado. A irmã sabia o que era ar-condicionado? Não sabia. Mas eu não sabia. Existia um trem, não é? Que coloca na parede que deixa a gente bem refrescado. Não era, não é? Na base do... Mas o Senhor guardando, cuidando, protegendo, abençoando, salvando, livrando de morte. para nós estarmos aqui. Porque o irmão cantou. Ninguém detém. Precisa não, viu? Eu quero ouvir um músico bom para me acompanhar. É obra santa, ninguém detém. É obra santa, nem satã, nem o mundo todo pode apagar esse amor ou a dor. Ninguém detém. Não é obra de homem, não é obra de mulher, não é obra de governo, não é obra de pastor. É feita lá embaixo. É feita lá embaixo. É feita lá embaixo. É feita lá embaixo. É feita por pastor. Mas não é obra de pastor. É obra santa. Nascido no coração de Deus. Aleluia, glória. Aleluia. Porque é uma responsabilidade de Deus em Cristo a sua igreja. A sua igreja. Isso aqui não é qualquer coisa, não, irmão. Nós não somos gentinhas como pensavam antes, não. Analfabruto, só o gentinho aqui. Não, não. Somos cidadão do céu. Somos representante legal de Deus. Aleluia. Porque é Deus. Não é? A eclésia, ou eclesia, tirado de dentro para fora. Aleluia. Nascido no coração de Deus. Glória. Glória. Deus instituiu um povo separado, zeloso e de boas obras para ser seu. Porque nós entendemos que a divisão dispensacional da humanidade para Deus está dividida em três grupos de povos. Para Deus, quando ele olha, ele não vê americano, chinês, japonês, inglês, brasileiro. Não. Ele vê três grupos de povos. Gentios, judeus, igreja. Gentios, judeus, ou Israel, igreja do Senhor. A visão de Deus hoje no tempo da graça não está voltada para os gentios. Não. Gentios, se não aceitar Jesus, vai direto. Você sabe para onde. E judeus, se não aceitar Jesus e a misericórdia de Deus não alcançar por causa da promessa feita a Abraão, também se perde. Agora, a igreja do Senhor, não. A igreja do Senhor está no centro da vontade de Deus. E é tão forte essa obra que Deus parou a história da humanidade. Parou. Porque Paulo disse, Deus de Deus povo, Deus de dois povos fez um, quebrando a barreira da separação, primeiras coríntios. Deus fez isso. Deus só olha e vê três povos. Gentios, quem são gentios? Todos descendentes de Adão. Todos descendentes de Adão são gentios. Pronto, e agora? Nós também somos descendentes de Adão e aí onde chegamos? Todos descendentes de Adão que não são da linhagem de Abraão. E gentio quer dizer ser um Deus, sem Deus, sem lei, sem alvo, sem objetivo. Todos descendentes de Adão. Dos descendentes de Adão, Deus escolheu um homem, você sabe melhor do que eu a história, não é? Mudou seu nome, que era Abraão, chamou depois de Abraão e disse, sai da tua terra, do meio da tua perentada, vai para uma terra que eu te mostrarei, parei de ti, uma grande nação. Olha para o céu, ele olhou e disse, sim senhor, se fosse um abestralhado igual nós, o destino, o Totoche, é muita estrela, Deus disse, é nada, bem maior eu farei a tua descendência, bem maior do que a estrela do céu. E ele estava em uma região litorânea, dá a entender, disse, Abraão, pega um monte de areia aí, um ordeiro chama punhado, e ele pegou o punhado de areia e disse, senhor, os grãos são muitos, imensos, não dá para contar. Ele disse, bem maior será a tua descendência, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e tem mais Abraão, vou fazer um negócio contigo agora, que eu não fico com ninguém. Toda a nação da terra será bendita em ti, toda será bendita em ti. Aí Deus instituiu, prometeu Abraão, confirmou Isaac, e cumpriu em Jacó a promessa de seu novo povo. qual o teu nome, você sabe a história, estou só recapitulando, qual o teu nome, Jacó, pois tu não sei, será mais Jacó, será Israel, Israel de Deus. A Jacó, deu doze filhos, treze, não é o que nós queremos entrar, e fez as doze tribos de Israel, sendo dos povos gentiosos, os que não são da linha de Abraão, e judeus, ou Israel, judeu, porque mesmo o judá não sendo primogênito, eu acho que é Samar que era o primogênito, era Samar que era o primogênito, os irmãos que estudam mais a Bíblia do que eu, não era Judá o primogênito, Judá era o terceiro filho de Abraão, e por que a benção ficou sobre o judá se ele não era o primogênito e a benção da primeira junitura é para o primeiro? É porque Deus escolhe quem ele quer do jeito que ele quer, da forma que ele quer e abençoa quem ele quer e ninguém tem nada a ver com isso. Se Deus escolheu a Judá, foi Judá quem foi o representante, mas não era Samar que seria o primogênito, não a benção advendo o abençoador e Deus abençoa quem ele quer. Eu não sei se tu está entendendo, se tu tivesse, já estava dando glória a Deus, porque a benção que ele tem para você é garantida e ninguém tira. Mas eu não tenho direito, ela não é para mim, quem te diz que tu não tem direito a benção que o teu Deus quer te dar? Ele dá quem quer do jeito que ele quer, da forma que ele quer, não dá só aos grandes, aos pequenos, ele dá quem ele quer dar. Aí está Israel de Deus, o povo de Deus, onde colocava a planta do pé, cheirava a Deus. Cheirava. Só se pecasse, só se transgredisse. Se fosse fiel, colocava a planta do pé, virava ouro. Lembra da história de Abraão? Deu uma seca, aí Abraão foi para uma cidade, aí o rei disse, não, aqui não dá para você ficar aqui não, né? Aqui não dá não, aqui está, ali é de fulano, ali é de ciclano, ó, tem uma terra aqui, tem uma terra. Se você quiser, vá para lá, vá para lá, já, falta cinco, foi terminando, ou, Abraão, se você quiser, vai para lá, e o rei disse assim, vai morrer lá, aonde era? Gerar, seca, cascaio, pedregulho, sem água, ele disse, vai morrer, ele e todo o povo dele, Abraão foi, mas a bênção do abençoado não está no lugar, está no Deus dos céus. Aonde você estiver, aleluia, se estiver no centro da vontade de Deus, pode descansar, porque a bênção te acompanha. E Abraão chegou a gerar e chamou os seus moços, disse, cava aqui, quem sabe, dá-nos entender, que quiseram, né, cogitar com Abraão, dizendo, Abraão, não adianta, não, aqui não tem água, Abraão disse, quem disse, não, Abraão, eu entendo, eu sou furador de poço, eu trabalho com poço artesiano, eu entendo, né, aqui não dá, Abraão, eu entendo, a geologia aqui não é para água, não, ele mandou a gente para aqui para morrer, eu quero que tu viesse fazer aqui, Abraão, Abraão, tu pirou, aqui não, meu filho, tu não entende, tu entende de furar buraco, eu entendo de coisa do céu, tu entende de baixo, eu entendo de cima, cava, aí conversaram, mal gosto, que às vezes, a direção está no homem de Deus, ele diz, vamos fazer assim, rapaz, tudo indica que vai dar errado, mas o homem de Deus tem a direção, aleluia, faça, acabou, deixe com ele, meu sem vontade, daqui a pouco, não, você não entendeu, e a Bíblia diz que Deus sabe o que? Água viva, você sabe o que é água viva? Água viva não é aquela água que fala, que anda, não, ou aquela, aquele bichozinho incolou que existe no mar, parece esse pulpo, não, água viva é porque Deus jogante assim, água ficava borbulhando e correndo, correndo, água correndo, quanto mais saía, chamado poço jorrante, saiu, quando o rei, é bimeleque, olhou e disse, xoxe, esse homem doidor, por quê? A plantação dele, era mais bonita, do que a do rei, lá embaixo, cheio de recursos, o gado era melhor, sabe por quê? A benção do abençoado, está no abençoador, Deus disse, eu te abençoarei, aonde colocar a planta do teu pé? Aleluia, glória, porque Deus era com os judeus, com Abraão, aí o que é que acontece? Deus mandou Jesus, aí Jesus nasceu, você sabe a história, vamos agora comemorar, não é? Mais um ano do nascimento de Cristo, mesmo que não seja a data real, supõe-se os estudiosos, que não é o meu caso, que está entre 4 a 6 de janeiro, a data que Jesus nasceu, mas se ele nasceu, vamos comemorar, então se escolher o 25, vamos comemorar no dia 25, se eu não sei a data, então vamos comemorar no dia 25, e ele nasceu, nasceu, cresceu, viveu, morreu, e ressuscitou, porque a benção da igreja, não é porque ele morreu, não é porque ele viveu, não é porque ele foi um grande líder, muitos outros grandes líderes, esteve na história da humanidade, a vitória da igreja, é porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia, essa é por isso que foi instituída a igreja, e tem uma coisa, o aniversário é da igreja, aleluia, mas a festa é dele, e deixa eu te dizer um segredo, o dono da festa está presente, não sei se você já viu, já sentiu, se ele passou perto de você, aleluia, não sei, mas ele está presente, porque foi ele mesmo que disse, onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei presente, ele está aqui, aleluia, e foi ele que disse, certo dia, tem alguns murmurinhos que estavam na cidade, mas a preocupação de Jesus nunca foi a cidade, sempre foi os seus, a preocupação de Jesus não é correr de fora, sempre correr de dentro, a preocupação que Jesus tem com os seus, a preocupação que Jesus tem com os de fora, é para que eles venham para dentro, porque o que ele tem negócio é com os dentes e dentro, dentro da igreja, para conversar com eles, Jesus disse assim, o que dizem os homens que eu sou, e eu já estou encerrando, aí, disseram isso que eu disse, que eu li, ah, o Senhor disse que tu és João Batista, e és com o Espírito João Batista, meu primo, que é tão fraco demais, é raro, feio, não, mas outros dizem que tu és Elias, está melhorando, está esquentando, Elias um grande homem, não morreu, foi subido ao céu, uns dizem que, não, 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 no cavalo de fogo, numa carruagem de fogo, mas a Bíblia diz que foi no redemoinho, não é, o cavalo vai separar um do outro, ou enfim, ah, está melhorando, pelo menos ele ainda não morreu, está aí, vai morrer um dia, porque a Bíblia diz que é o homem que está ordenado, morrer só uma vez, depois da morte, século do juízo, então está melhorando, está ficando quente, mas ainda errou, outros dizem que tu és Jeremias, bom também, grande homem de Deus, ou um dos profetas, aí quem sabe Jesus disse, olha, o povo não conhece nada das coisas de Deus, eu nem sou João Batista, nem sou Elias, nem sou Jeremias, é muito pequeno, nem sou dos profetas, esses todos, se baseavam em mim, seguiam a mim, ouviam a mim, era a mim que eles ouvia, quando em uma cortina teofânica, eu estava lhe direcionando, sendo o anjo do Senhor, eu já estava com eles, era eu que pegava nas mãos deles, e dizia, vamos comigo, não conhece nada, o povo não conhece, e não é para conhecer, mas eu quero saber uma coisa, esse tempo todo, que nós estamos andando junto, vocês vendo milagres, sinais, prodígio, maravilha, e vós, quem dizês que eu sou, aí levantou o Pedrão, tinha que ser ele, aí Pedro levantou, disse, Senhor, Tu és o Cristo, pegue essa aqui mesmo, senão vamos gastar um monte de copos, que o Senhor vai trazer, aqui, aqui, olha, já traga duas, pronto, Pedro levantou, e disse assim, Tu? Eu sei o que eu sinto, quando eu estou ao teu lado, eu sei quem eu era, ainda tem umas coisas aqui, mas eu vou melhorar, eu sei, quando o Senhor está falando, a gente fica abertalhado assim, aqui, não pense nada, nem comida, certa vez, Jesus estava ensinando, o tempo foi passando, ninguém se preocupou com nada, Jesus disse, olha, dá de comer a ele, porque se preocuparam, ficou tarde, todo mundo sem comida, está de Senhor, despeda a multidão, já é tarde, não tem comida, Jesus dá de comer a ele, ele disse, como dá de comida, se nós tivéssemos 200 dinheiros, ainda não dá, para dar de comer a ele, se tivesse dinheiro, aonde que ia comprar comida, para esse povo todo, porque, diga, ou diz passagem, diga-se de passagem, crente come, crente come, aonde íamos achar comida, para dar de comer a esse povo todo, Jesus disse, tem alguma coisa de comer? Tem aqui uns pãozinhos, uns peixinhos, que eu, pão e peixe, irmão, agora impediram de eu comer pão, agora estou em um regime, só comendo alfixo, arroz integral, não sei o que, ô negócio, eu perdi 10 quilos, não sei nem quantos, mas ô coisa terrível, mas antes, é 5 pães, aqueles peixinhos, precisavam nem de ajuda, eu comia sozinho, mas só que, para mim, eu não fazia nada, mas nas mãos de Jesus, ele alimentou a multidão, o que eu quero dizer com isso? Os homens falharam, na sua missão, era para ele se preocupar com o tempo, com o alimento, ninguém se preocupou com nada, por quê? Quem se preocupa com alguma coisa, ouvindo Jesus falar? E o tempo passou, só que tem uma coisa, quando nós falhamos, Jesus entra, e resolve o problema, ele disse, vocês falharam, não tem comida, mas entrega a mim, o que vocês têm, porque alguma coisa, vocês têm que ter, porque, é, é, cem vezes um, é cem, cem vezes meio, é cinquenta, agora cem vezes nada, é nada, tem que ter alguma coisa, tens alguma coisa, tenho, então me entregue, que o pouco que você tem, eu vou multiplicar, e vou fazer maravilha, então Pedro disse, eu sei, as maravilhas, que os seus pais, eu sei quem é o Senhor, o Senhor verdadeiramente, é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia, Jesus disse, após, deixa eu te dizer, tu és bem-aventurado, porque, não foi carne, nem sangue, quem te revelou, mas foi meu Pai, que está nos céus, pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificaria a minha igreja, e é por isso, que as portas dos infernos, não prevalecerão contra ela, chegou que eu nem vi, querido, eu, não sou muito ligado, à língua portuguesa, porque é uma das mais difíceis, que existe na face da terra, a língua portuguesa, não é, não sei se tem algum professor, do português, eu sou muito ruim, em português, eu digo para o modo, para o dono, dentro para ver, que sai de uma porta, não é, porque o português, é muito difícil, uma palavra só, serve para um monte de coisa, se nós falarmos, uma palavra aleatória, tipo manga, ninguém vai saber o que é, se eu disser manga, ninguém sabe o que é, se a frase não é, completá-la, manga, pode ser a manga do meu eterno, pode ser aquela fruta saborosa, que eu não sei nem qual é a época, mas é boa, pode alguém cair, se você cair, é o mango, né, tu manga, mango, não diz, nordeste diz, aqui diz também, quando está caçoando, rindo, não, apoia a prenda, mais uma, dialeto nordestinês, quando alguém cai, que você fica, como é que fala aqui, quando alguém cai, que você fica, ei, caiu, besta, chacotando, sabe não, ninguém, aqui é muito educado, se cair, todo mundo fica chorando, ei, caiu, não, a gente ri, de se arrebentar, e ela diz que manga, está mangando de quê, estou mangando do teu jeito, é manga, nordeste, Pernambuco, eu ore para ir para lá, o mês que vem, está difícil, nunca derrubou com o assunto, viu, mas Jesus, ele entende, Jesus, ele entende em português, Jesus, ele entendia o hebraico, aramaico, o hebraico, marçoretico, foi escrito por ele, aquela linguagem difícil, lá do começo da humanidade, a língua de Moisés, Jesus sabia, isso aqui é um trocadilho, quando ele diz assim, pois eu te digo, tu és Pedro, a palavra Pedro, quer dizer Petros, Petra, desculpa, Petra, que quer dizer, pequeno fragmento de pedra, ele está dizendo, Pedro, foi o Espírito de Deus, que te revelou, isso aí não é coisa de carne não, mesmo assim, todavia, deixa eu te dizer um negócio, tu és um simples, pequeno, fragmento de pedra, mas sobre a rocha inamovível, que sou eu, que a pedra quer dizer Petros, Petros, quer dizer, no hebraico, rocha inamovível, o que Jesus estava dizendo aqui, é o seguinte, Pedro, tu és um pequeno, fragmento de pedra, não és nem uma pedra pequena, porque o texto no dialeto, não traz para uma pedra pequena, separada, nela mesmo, é um pequeno fragmento de pedra, o que é pequeno fragmento de pedra? Tem uma pedra grande, eu venho com a marreta e bato, dela sai um monte de pedacinhos, tu és o que saiu da rocha grande, que sou eu, deixa eu te dizer, tu és um pequeno fragmento de pedra, mas sobre a rocha inamovível, que sou eu, eu edificarei a minha igreja, e por isso as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, ninguém, na bíblia disse, que a igreja estava fundada, sobre Pedro, nem Jesus nessa passagem, a igreja está fundada, e é por isso que nós vencemos, porque está fundada, sobre Cristo, o nosso Senhor, ele é, a pedra angular de esquina, rejeitada pelos construtores, mas que dá-lhe cesso ao crente, Jesus está dizendo, igreja, São Luís do Paraitinga, são 49 anos, de luta e de bênção, porque, estão firmadas sobre mim, que sou a rocha inamovível, uns move, outros balançam, mas eu e a minha igreja, permanecemos firme de pé, uns vão, outros voltam, mas a igreja do Senhor, permanece firme, inamovível, porque quem a sustenta, é o Senhor, dos exércitos, aleluia, e toda a terra, está cheia da sua glória, e também em São Luís do Paraitinga, aleluia, se nós fôssemos firmados, sobre Pedro, já teríamos acabado, se fôssemos firmados, sobre homem, já teríamos acabado, aqui foi citado, um grande homem de Deus, o conheci, não é, fundador, estabilizador, vamos dizer assim, da obra, não fez o que fundou, mas quem deu estrutura, o pastor José Ezequiel, grande homem de Deus, que fez uma, né, uma obra, poucas no Brasil, Jesus guardou, está no céu, mas a igreja continua, mas a igreja continua, sem ele, hoje está o pastor Luís, com dificuldade, você sabe, mais cedo ou mais tarde, vai passar, se Jesus não vier buscar a igreja, porque se vier, aí acabou, mas a igreja continua, porque a igreja, a Assembleia de Deus, o Ministério de Taubaté, não estava fundada, sobre o pastor Ezequiel, não está fundada, sobre o pastor Luís Francisco, está fundada, sobre aquele, que pode todas as coisas, aquele, que é rei dos reis, e senhor dos senhores, a igreja, a Assembleia de Deus, em São Luís do Paraíte, diga, não está firmado, está sobre as ordens, do pastor Joel, eu ia dizer, Joel de Oliveira, não é não, Joel de Oliveira, é outro amigo que eu tenho, do pastor Joel, mas não está fundado, firmado sobre ele, está firmado, sobre o rei dos reis, e senhor dos senhores, o anjo da igreja é ele, é ele, foi Deus que levantou, quem manda na igreja, é ele, não é Deus não, Deus não, é ele, o pastor Joel, é quem manda em São Luís, para a Iquinga, abaixo, das ordenanças, do pastor Luís, porque se fosse Deus, ele vinha aqui, dar culto em cima, de doutrina, reunião, quem manda é o pastor Joel, Deus disse, levantarei homem, com conhecimento e sabedoria, para apacentar o meu povo, na terra, lá na quadrangular, quem manda, eu não sei se o senhor, passou o título lá, quem manda é o senhor, e não pode ser frouxo, tem que saber, com aquele que lhe chamou, quem lhe chamou, porque tem que ver, que a gente balança, senhor, venha cá, me dê inteligência, não me dê força não, senão, tem que pedir misericórdia de Deus, mas tem uma coisa, é ele que manda, guiado, guardado, protegido, dirigido, pelo Espírito Santo de Deus, mas é ele, se acertar, ele recebe bênção, se errar, é ele que paga o preço, mas é ele, agora fundado sobre ele, não, fundado sobre o rei, os reis e o sonho dos senhores, aquele que morreu, mas ressuscitou, está dizendo, estou a destra de Deus, ele está lá em cima assim, só olhando, não pense que é do nosso jeito não, ele está lá olhando, toma jeito, vem cá, Joel, olha lá, está vendo, eu coloquei, eu confiei em ti, meu filho, 49 anos, não posso perder não, vem cá, aí ele puxa aqui, mas pastor, é Deus cobrando, sabe porquê? Ninguém detém, vamos ver se sai, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nem satã, nem o mundo todo, pode apagar esse ardor, ninguém detém, é obra santa, essa causa é do Senhor, aleluia, aleluia, são 49 anos, Deus segurando, são 49 anos, Deus guardando, é enchente que teve em São Luís do Paraitinga, é problema, é erosão, mas o Senhor guardando, eu estou guardando, eu estou cuidando, é levanta, um levanta de um lado, um levanta do outro, mas Deus diz, pode continuar, meu filho, porque eu sou contigo, por onde quer que tu andares, aleluia, 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 São Luís do Paraitinga, Deus abençoe, parabéns, 49 anos, e a irmã, cadê ela? A irmã que está aqui desde o começo, coisa linda, Deus abençoe, meu querido, cadê ela? A irmãzinha aqui, que falou aqui, Deus abençoe, a irmã está aqui há 49 anos, desde que começou a igreja, que a irmã está aqui, olha só, que coisa linda, aí o que é que eu vou falar para uma mulher dessa? de experiência, de vivência com Deus, eu, um menino de calça curta, pai, eu aceitei Jesus em 93, em 93, as mães já tinham experiência com Deus, ó, eu ainda estava em 93, é o que? aonde, Jesus, o que é isso? Hã? Deus abençoe, minha querida, pastor Joel, está nas suas mãos, o cajado, 49 anos, 50 anos, 60 anos, até Deus, está aqui, a igreja é do Senhor, aleluia, responsabilidade, aleluia, sobre a igreja do Senhor, mas na pessoa do pastor Joel, conduz esse povo para o céu, conduz esse povo para o céu, aleluia, meu querido, não é o caso, mas o Senhor também é líder de igreja, conduz o povo para o céu, eu não dirijo a baronesa para mim, eu dirijo para o céu, a baronesa não tem grande, pequeno, bonito, feio, desmo grande, desmo baixo, não, lá tem almas, almas que eu quero chegar no céu, e dizer, valeu a pena, chegamos aqui, olha nós aqui, porque a igreja é do Senhor, ele confiou a nós, mas é do Senhor, aleluia, Deus abençoe, 49 anos, firmado sobre Cristo, pode ser que venha vento, tempestade, mas saiba de uma coisa, você não cai, você está firmado sobre o Senhor, Deus abençoe, irmã Madalena, Deus abençoe, bom ter vocês aqui, oxô, 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 estuvei também, foi, tem alguma coisa por aí, vocês não vieram me ver não, nem vieram para a festa não, bom, não digo nada, Deus abençoe, meu querido, pastor Joel, Deus abençoe, querido, vamos orar, quero orar por você, com permissão do pastor Joel, tem alguém, está transmitindo pelo YouTube, que benção, você que está aí online, Deus em Cristo, continue abençoando a sua vida, saiba de uma coisa, se você não é igreja ainda, venha fazer parte da igreja, para estar firmado sobre Cristo, isso já é igreja, descansa, deixa Satanás se levantar, é o trabalho dele, mas o trabalho de Deus, de trabalhar, abençoar, mudar, transformar, ele faz, ele não perde para ninguém, a benção do abençoado, é do abençoador, tem alguém pelo YouTube, que está pedindo oração, Rosa Ângela, pede oração pela vida, do Henrique, sua família, vamos orar, Deus é o dono da família, aleluia, orando por vocês, 49 anos, todos os obreiros, que já passaram, que ainda, palmeia sobre a terra, os que, vão vir, Deus vai levantar, mulheres, homens de Deus, 49 anos de bênção, sublime Deus maravilhoso, te louvamos, ó Pai, te bendizemos, nesse momento, ó Deus, que a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia, Pai, seja conosco, como sempre tem sido, e trabalhado, Deus, e nesse momento, eu quero te apresentar, ó Deus, esta vida, Rosa Ângela, Senhor, não sei aonde está, como está, em que estado está, em que situação ela está, mas eu sei de uma coisa, o Senhor a conhece, e conhece o seu problema, antes mesmo dele ser gerado, e já tinha solução, Deus, a solução eu não posso dar, mas posso apresentar a ti, Senhor, que és o solucionador, de causa impossível, em o nome de Jesus, te apresento, Senhor, Rosa Ângela, Pai, todos os teus filhos, tuas filhas, que se encontram neste lugar, todos os teus servos, ó Pai, que passaram aqui, mesmo que o Senhor, já levou para a eternidade, que o Senhor, abençoe os seus familiares, que estão aqui, como se mente, do que eles plantaram, Pai, e os que virão, que a tua bondade, o teu amor, seja com todos, ó Pai, em o nome de Jesus, que as tuas mãos, continuem estendidas, sobre, São Luís do Paradinga, aonde estiver um povo, ó Deus, que faça parte, deste setor, as tuas mãos, continuem, abençoando, estendidas, eu como um servo teu, ministro do Evangelho, ministro, uma bênção, especial a todos, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, Deus abençoe, glória a Deus, louvado, seja o nome de Jesus, por tudo quanto, nós ouvimos, nesta noite, para a glória, e honra, do nome do Senhor, Deus continue abençoando, o pastor Jota Lira, sua esposa, e a toda a igreja, que aqui está, nesta noite, pastor Delmir, Deus abençoe, a todos, de uma maneira, maravilhosa, aqueles que estiveram conosco, através, da Rádio Pareitinga, através, da internet, através do Youtube, que Deus, possa abençoá-los, de uma maneira, toda, especial, domingo, estaremos de volta, às 19h15, para o grande culto, com a participação, dos jovens, o último culto, do ano, com a participação, do vocal, Ecos de Sião, em nome de Jesus, os demais anúncios, nós traremos, no domingo, em nome do Senhor, com exceção, adiantando que, quinta-feira, que vem, nós estaremos aqui, apresentando a cantata, o pastor Walter Vinhas, vai estar ministrando, a palavra de Deus, e em seguida, nós vamos estar ali, na praça, adorando ao Senhor, contamos com a colaboração, e a presença, de todos os nossos irmãos, Monselso, aleluia, venha nos ajudar, em nome de Jesus, estamos em contato, com os demais dirigentes, também, para que, final de ano, né, o pessoal gosta de sair um pouco, mas vamos, adorar ao Senhor, e o nome dele, será glorificado, vamos estar em pé, após a oração, irmãos, ninguém vai embora, tem um bolo abençoado ali, para, confraternizar, os 49 anos, de bênção, de vitória, que o Senhor, tem dado, a nossa igreja, e com certeza, aleluia, se ele não voltar, anos, a frente, virão, aleluia, como dizia, o pastor Quaresma, né, comigo ou sem inimigo, a obra prossegue, em nome de Jesus, pastor Reinaldo, orando, em nome de Jesus, querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, para este momento, aqui está na tua casa, Senhor, pelos louvores, pela tua palavra, Senhor, somos gratos, por esses 49 anos, Senhor, fundado esse templo, o Senhor tem, Senhor, estado, presente, nos ajudado, e nos abençoado, Pai, continua abençoando, a tua igreja, cada um que aqui estão, um retorno feliz, em cada um dos seus lados, Pai, se nós te pedimos, já agradecido a ti, Pai, por todas as ricas bênçãos, em nome de Jesus, Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações, do Espírito Santo, permaneça conosco, de hoje para sempre, e nós vamos dizer, Amém, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, e se Deus é por nós, quem será contra nós, que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, não vou embora, sem antes participar do bolo ali, em nome de Jesus, nosso cooperador que está, o diácono irmão José Tadeu, faça uma oração lá, e já deixa cortar o bolo, em nome de Jesus.